É, professor, mais um ano começando e o planejamento vem aí. Depois dessas férias merecidas, chegou a hora de planejar para que o ano seja mais fácil e eficiente. Com certeza. Olha, eu tenho uma dica. Eu vou usar o caderno de planejamento da Fundação Lema, porque ele tem tudo o que a gente precisa para 2019. É só você fazer esse quiz online aqui, você já ganha de presente na hora. Maravilha! E qual quiz? Desculpa se estou bem formado. Exatamente. A gente planeja, a Fundação Lema apoia e os alunos aprendem. E qual quiz? Desculpa se estou bem formado.